Você sabe o que é desculpite? Desculpite é uma doença infectocontagiosa que tá pegando cada vez mais por aí. As pessoas dão desculpa pra tudo. Elas marcam um compromisso com você, não aparecem, mas elas têm uma boa desculpa. O carro quebrou, a tia ficou doente mais uma vez, coisas assim. As pessoas não cumprem prazos com você, mas têm uma boa desculpa. Não, sabe o que é? O que aconteceu? Cada vez mais as pessoas estão se sentindo à vontade pra dar desculpas. E tá virando uma doença mesmo. Eu chamo de desculpite. A doença da desculpa. Agora, cuidado. Será que você também já foi contaminado com a desculpite? Se você tenta fazer uma coisa e não dá certo, você fala, sabe o que é? É que é a economia, é que o governo, é que eu não tive tempo, é que eu não tenho dinheiro. Cuidado. Claro que você pode ter algumas coisas reais que aconteceram com você. Você pode ter ficado doente, você pode ter problema de dinheiro, você pode... Existem as justificativas reais, tá? Doença, falta de dinheiro, alguma dificuldade com o cliente ou com a economia, tudo isso pode ser real. O problema não é se a justificativa é real ou não. O problema é se você tem o hábito de usar essas justificativas pra justificar o seu fracasso, ou pra justificar o seu atraso, ou pra justificar a sua... Eu ia falar incompetência, é pesado, né? Mas é incompetência. Às vezes a gente não tem competência pra fazer alguma coisa e a gente, pra justificar essa incompetência, a gente dá uma desculpa. É que eu não tive tempo de estudar isso, por exemplo. Agora, vamos analisar duas pessoas. Imagina que um vendedor... Vamos pegar um vendedor, tá? O vendedor vai tentar vender pra um cliente. Vai lá, tenta vender, não consegue. Não consegue. Aí ele volta pro escritório, volta pra casa, pensando assim, não consegui vender pra esse cliente também. Eu não vendi porque ele é assim com o concorrente, ele é amigo do cara. Eu não vendi porque a economia tá difícil, o Brasil tá muito devagar, então é claro que ele não ia comprar, né? Tá todo mundo desconfiado, ninguém quer investir em nada nesse momento. Eu não vendi porque ele chegou atrasado na reunião, aí eu não tive tempo de apresentar direito, ele não me ouvia, ele ficava mexendo no celular enquanto eu falava. Ou seja, eu não vendi por causa disso, disso e daquilo. Ok? Então, esse é um vendedor que foi num cliente, tentou vender, não conseguiu, e ele tá então voltando pra casa ou pro trabalho, pensando nessas desculpas todas, que justificam ele não ter vendido. Ok? Vamos pegar um outro vendedor agora, que vai no mesmo cliente, ou num cliente igual, com a mesma situação. Vai lá, não consegue vender também, esse vendedor também não conseguiu vender. Só que ele volta pra casa, pro escritório, pensando assim, hum, o que eu tenho que aprender pra conduzir a reunião de melhor forma da próxima vez? A quem que eu devo pedir ajuda pra saber como lidar com o cliente nessa situação? Quem que poderia ir comigo na próxima reunião pra que eu tenha mais força pra vender pra esse cliente? Que coisa que eu deveria fazer pra estar mais preparado pra lidar com as objeções que ele me apresentou? Se percebeu a diferença entre o primeiro vendedor e esse vendedor? O primeiro tá voltando pra casa pensando em desculpas, porque ele não vendeu. Esse segundo tá voltando pra casa pensando em quê? Possíveis soluções. O que que eu tenho que aprender? A quem eu devo pedir ajuda? A quem que poderia ir comigo da próxima vez? Percebe que esse aqui tem o que? Solucionite. Que é o antídoto pra desculpite. Aquele lá tem desculpite. E esse aqui tem solucionite. Agora, simplesmente vendo a situação desses dois vendedores, qual você acha que tem mais potencial de evolução e de ter sucesso um dia? O que tá pensando em um monte de desculpas ou o que está pensando em um monte de soluções? Qual você acha que tem mais chance de sucesso? Claro! Você acaba achando o que procura. Se você tá procurando desculpas, vai acabar encontrando. Se você tá procurando soluções, vai acabar encontrando. Então, mesmo os dois sofrendo da mesma dificuldade e não conseguir vender naquela primeira visita, esse que busca desculpas tem muito menos chances, enquanto esse que busca soluções tem muito mais chances. É por isso que as pessoas, mesmo expostas às mesmas situações, tem pessoas que decolam e pessoas que se afundam. A pessoa que decola é a pessoa que tá sempre buscando soluções. A pessoa que se afunda é a que está sempre se afundando em desculpas. Não perca seu tempo dando desculpas. Mesmo que você tenha justificativas reais, pense em soluções. Se tá pegando muito trânsito pra chegar pontualmente numa reunião, sai mais cedo. Essa é uma das soluções. Ou marca a reunião em outro horário, se você puder. Mas dá um jeito de achar uma solução, ao invés de ficar dando desculpa. Se você não consegue cumprir os prazos que você tá se comprometendo, negocia melhor esses prazos. Ou muda o seu jeito de trabalhar pra ser mais eficiente e poder cumprir os prazos. Ou seja, sempre busque soluções. Isso desenvolve você. Ah, Fabio, dá muito trabalho. Claro que dá mais trabalho do que se acomodar nas desculpas. Mas dá muito mais resultado também. Você quer chegar no final da sua vida com pouco resultado, mas com um monte de desculpas? ou com muito resultado e muitas soluções? Claro que o processo de achar soluções exige mais da gente. Mas você consegue. O nosso cérebro é capaz de lidar com essa exigência. Exija de si mesmo a busca constante por soluções. Exercite a Solucionite e não a Desculpite. A Desculpite atrasa você e cria uma reputação ruim pra você. A Solucionite acelera o seu desenvolvimento e cria uma reputação de alguém com quem podemos contar. E claro que uma pessoa com quem podemos contar, uma pessoa que a gente percebe que está sempre evoluindo, sempre batalhando pra crescer, sempre buscando soluções, ela vale mais em qualquer emprego, em qualquer lugar e pra qualquer cliente. Então, abandone a Desculpite. Mesmo que você passe por problemas e dificuldades, pense qual é a solução pra superar esses problemas e dificuldades. A Solucionite vai alavancar o seu sucesso. Eu sou Fabio Marques e desejo a você saúde e sucesso sempre. Até a próxima.